O vídeo feito pelo celular mostra o homem totalmente alterado. Eu não sou seu empregado. Eu não sou seu empregado. Eu faço por onde eu quero. Ou então você ensina o caminho que você quer. Sabe? No banco de trás estão duas passageiras. Uma delas tenta argumentar com o motorista. Que horas que eu fui sem educação? Chama a minha atenção. Certo, eu pedi uma. Eu não estou indo para a Guari. Não. Eu não estou indo para a... de Tumbiara. Certo. Eu estou indo para o caminho certo. Certo. Que eu acho que tem menos carro. Que tem menos carro. Você deveria ir pelo GPS. Eu deveria ir pelo... Minha cabeça é que é... É? É. Você está recebendo para isso? Para gritar comigo? Eu não sou seu empregado. Você não dá onde você estiver no seu carro. Você dá ordem. Onde você estiver no seu carro, você dá ordem. Mas não em mim. O homem se revolta e grita ainda mais alto. Para gritar comigo? Eu não sou seu empregado. Você não dá onde você estiver no seu carro. Mas é o que eu estou agora. Você dá ordem. Onde você estiver no seu carro, você dá ordem. Mas não em mim. Você vai dar ordem para sua mãe, para seu pai. Vai consertar a teia lá. Descontrolado ao final da gravação, ele continua com os xingamentos. Mesmo depois do desembarque. O homem que aparece no vídeo alterado é o motorista por aplicativo. A discussão em Uberlândia foi motivada por causa de um desvio de rota, desvio de caminho. A passageira, vítima dos xingamentos, conseguiu chegar ao destino. Mas ainda está assustada. Não consegui digerir tudo. Toda hora eu fico lembrando e pensando por que, né? Se realmente eu fui sem educação com ele, se eu fui grossa. Porque no vídeo ele me chama de mal educado. Você está martelando isso. Isso, aí é quando eu começo a questionar. Gente, eu fui mesmo mal educada com ele. Mas hora nenhuma eu fui. Eu preciso te perguntar. Te deu medo? Sim. Muito medo. O que passou na sua cabeça naquele momento que você estava dentro do carro? Na hora que ele deixou o carro desligar, debaixo do veaduto, eu fiquei com medo. Eu não sabia se eu pedia para ele parar o carro para a gente poder descer, porque eu estava com uma amiga. Ou se ele, naquele momento, ia me agredir. Porque foi na hora que ele deixou o carro apagar, virou para trás e já começou a gritar comigo. Aí foi onde eu tive um choque de realidade. Falando, não, isso está acontecendo comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando eu comecei a gravar ele. Tudo aconteceu por volta das sete da manhã. A passageira tinha como destino o serviço. E combinou com uma colega que mora no bairro Maravilha, para que elas fizessem duas corridas, ou corrida dupla, ou duas paradas. E assim foi feito. A colega solicitou a corrida lá no bairro Maravilha. O motorista chegou e nós conversamos com ela. Ela disse que foi tudo tranquilo. O motorista até a cumprimentou. E seguiram os dois, o destino ao local da casa da segunda passageira. A passageira estava acompanhando o trajeto através do celular. O motorista chegou. E ela logo embarcou no veículo. Afinal de contas, já estava atrasada. Pouco tempo depois de iniciar a viagem, a passageira percebeu que o motorista estava meio perdido pelo caminho. Eram duas alternativas naturais que ela costumava pegar junto com outros motoristas solicitados anteriormente, em outros dias. Bom, eram dois caminhos. Um pela BR-365 e o outro por dentro, pelos bairros, passando pela Rondon Pacheco, até chegar ao destino desejado. Ou seja, o serviço das duas amigas, das duas colegas. O motorista pegou um terceiro caminho. E foi a partir desse momento que a passageira começou a questionar o motorista por aplicativo. Eu não sou seu empregado. Eu não sou seu empregado. Eu faço por onde eu quero. Ou então você ensina o caminho que você quer. Chegou num ponto da viagem que as passageiras perceberam um atraso. Estava demorando muito chegar ao destino. Na verdade, o motorista pegou um terceiro caminho totalmente desconhecido. E aí, elas continuaram naquele momento questionando o motorista ou tentando orientá-lo a pegar o caminho certo. E você percebeu que estava atrasando. E aí você começou a questioná-lo, né? Sim, foi quando eu questionei ele. Foi quando eu já vi a hora que já tinha passado muito do prazo previsto de chegada. E que a rota não era a que a gente é acostumado a fazer. No aplicativo estava lá o horário de chegada? Sim, tem. O horário da 7h? 7h33 era a previsão de chegada. Já estava chegando, não estava nem na metade do caminho. Não. Já era 7h40, foi quando eu questionei ele. Aí foi quando eu falei que eu estava atrasada. Mas eu não estava atrasada porque eu peguei o aplicativo atrasado. Não chamei de última hora. Foi porque ele ficou dando muitas voltas. Aí foi quando eu questionei e falei que se ele poderia ir para um caminho mais rápido. porque eu já ia chegar no meu serviço atrasado por causa disso. Sabe quando você está pegando uma corrida dessa por motorista por aplicativo? E você percebe ali no painel do carro que o GPS, né? O sistema fica mostrando ali para o motorista retornar, retornar, retornar. Ou seja, indicando que ele está num caminho totalmente diferente. Foi isso que aconteceu. Quando ele percebeu que realmente estava errado e mais uma vez você o questionou, foi nessa hora que ele bateu no volante? Foi. Foi aí que ele foi para entrar na avenida, né? Aí ele começou a falar, as pessoas têm que parar de querer dar ordem. Eu não sou empregado de ninguém, eu não sou seu empregado. Eu passo pelo caminho que eu quero. Várias vezes no vídeo ele falou, eu faço o caminho que eu quero, né? E aí foi quando ele começou a alterar, bateu no volante, deixou o carro apagar com a gente dentro do carro. E já olhou para trás e foi a hora que eu pensei, agora eu vou ser agredida. Se eu estivesse sozinha, poderia ter acontecido. Acho que o medo maior dele foi por ter outra pessoa junto comigo. Depois do ocorrido, a passageira procurou a empresa, responsável pelo serviço. Eu avaliei, né? E coloquei lá, me deu a opção de colocar os motivos, né? Porque eu estava reportando, mas não teve nenhum retorno ainda. Em agosto do ano passado, um motorista por aplicativo foi banido da plataforma depois de entrar em conflito com uma passageira de 16 anos. A mãe da jovem acusou o motorista de racismo, inclusive. O caso aconteceu em Conselheiro Lafayette, região metropolitana de Belo Horizonte. Um estudo feito por uma destas plataformas mostrou que aumentou até 50% o número de conflitos entre motoristas e passageiros. Mas muitos motoristas dizem que tem que ter muito jogo de cintura para lidar com a rotina. A passageira envolvida na discussão com o motorista espera uma posição da empresa sobre o caso. Nós tentamos contato com o trabalhador, mas ele não respondeu as mensagens. Para quem usa o serviço, ficou o trauma e o medo de solicitar outras viagens. Agora é medo e revolta, porque se aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa e pode ser até pior.